Para si faz sentido a pergunta se Angola precisa mais de Portugal ou é Portugal que precisa mais de Angola? Precisam ambos os países de forma determinante de um do outro, por razões diferentes. Por razões que eu estou a apontar, Angola, Portugal precisa muito de Angola, mas precisa também por razões económicas. São milhares de empresas a trabalhar em Angola, são cerca de 200 mil portugueses lá, expatriados, a trabalhar em Angola. Há também empresas angolanas aqui a trabalhar em Portugal. Portanto, do ponto de vista económico, absolutamente. Do ponto de vista político, como é que se pode esquecer um relacionamento de povos durante centenas de anos que agora se foi feita uma transição para a existência de dois países soberanos e independentes? E isso é que eu queria aqui colocar. Você às vezes fala de Angola como se aquilo fosse assim, como se fosse um país, como se fosse assim uma espécie de uma coisa... Angola, por a luta de muita gente... Isso é o argumento que eles estão sempre a usar. Não eles estão, estou eu a usar e tenho tanta autoridade como você para dizer o contrário. Não tem razão nenhuma. Você lutou contra a guerra colonial e eu também. Eu lutei ao lado dos movimentos de libertação e você também. Você tem direito a ter a sua opinião, eu tenho direito a ter... A minha é um país, Angola é um país soberano e independente e cujos titulares devem ser respeitados como são respeitados os titulares de qualquer outro país. Estou a dizer que não se possa dizer de ter opiniões diferentes deles. Mas às vezes aqui em Portugal há pessoas que esquecem que Angola, como Moçambique, como Cabo Verde, são países independentes, soberanos e que às vezes são tratados como se fosse assim. Uma coisa que existe e que não está resolvida. Não. Veja lá que até foram membros do Conselho de Segurança das Associações Unidas. Isso não é verdade nenhuma. Isso não interessa nada. Nada interessa nada. Não é. Isso não é verdade nenhuma. O problema é para si. Quando se está contra as coisas nada interessa. Não é isso. Só interessa aquilo que pode fundamentar as suas opiniões. Ser membro do Conselho de Segurança não tem valor nenhum. Você depois coloca a questão. Aquilo continua a ser um país com corrupção. É evidente que continua. Mas eu vou-lhe ler aqui uma frase que o novo Presidente de Angola disse assim, olhos nos olhos, no Congresso, frente aos delegados, disse assim. Congresso do MPLA. Do MPLA. Que ninguém tenha dúvidas. Combateremos a corrupção e não se admirem que possam cair em primeiro lugar militantes e dirigentes do MPLA. É natural. Ao meu caro amigo, algum dia, você que diz que conhece, e admito que conheça, porque reconheço-lhe isso, África, eu nunca vi um líder, um Presidente da República, um líder de um partido de poder, num Congresso, dizer assim, ponham-se a pau, porque isto vai entrar no duro e muitos dos que aqui estão, se calhar muito importantes, vão cair, porque estão a cair. Esse é que é o problema. Há factos concretos. Isto é positivo. E aí E aí